Dia dos Pais se aproxima e a nossa equipe veio dar uma passadinha aqui no comércio de Feira de Santana para saber o que é que essa garotada pretende dar para os papais. Venham comigo nessa! Aqui no mercado de arte popular encontramos a Paula. Ela veio em busca de presentes para o marido, mas quem escolhe mesmo são as filhas, Caliane e Eloísa. Chegou o momento certo, né? Ele não sei o que eles vão querer, né? Mas pela atenção delas, o que eles dão é eles serão bem-vindos, né? Tipo uma bermuda, uma camisa, uma sandália. Nesta loja de joias é possível encontrar relógios a partir de 300 reais e correntes a partir de 50. Quem não perdeu tempo e veio logo garantir o presente do genro foi a Irailde. Eu perguntei a ele o que ele gostaria de ganhar, ele falou que era o relógio, então estou aqui. Nesta data comemorativa, camisas e bermudas são os itens mais preocupantes. Aumentamos nossos estoques esperando já para essa demanda, né? Dessa data que as vendas sempre dão aquecida. Estamos aí no aguardo, né? Esperante que a gente saiba que o movimento é mais no último momento, né? Então a gente aguarda aí uma quantidade de público no comércio. Nesta data comemorativa, camisas e bermudas são os itens mais procurados. Aqui nesta loja de confecções, a expectativa é aumentar as vendas em 8%. Nesta data comemorativa, camisas e bermudas são os itens mais procurados. Aqui nesta data comemorativa, camisas e bermudas são os itens mais procurados.